fala galera beleza que estou no site na plataforma de aula só para vocês têm ideia que promoção é essa né sendo vip um dos benefícios né é aqui estudar à vontade na plataforma olha o tanto de curso galera que vocês vão estudar né pô tem forró do zero iniciante avançado caminhos da improvisação teoria musical sertanejo do zero jazz do zero ritmo blues rock e roll frases no forró aplicação né é continua músicas tutoriais completo primeiro sai aqui galera depois sai no canal então demora muito então aluno vip tem esses benefícios né músicas instrumentais samba e pagode frases elixir cursos vídeos né músicas forró e calypso né forró quando eu falo aqui tá misturado vandeirão romântico e também tem estilo calypso né também tem pisadinha música sertanejas né universitário vaneira músicas gospel músicas internacionais músicas gaúchas músicas pagode né estilo pagode e também tem mpb pop rock e reggae beleza galera então meu tem coisa melhor que isso além de você estudar comigo chamada de vídeo por um ano você ainda vai ter esses conteúdo para estudar à vontade eu vou clicar aqui no curso dos mais completos que eu tenho aqui iniciante avançado que tem muito conteúdo dá só para você ter idéia de tanto curso que você vai estudar só aqui ó são 355 aulas isso quer dizer graça 355 vídeos tá é muita coisa tá olha o tanto de curso que tem tá ali é dividido tá se são partes você clica aqui se vai abrindo mais cursos você vai clicando é só para vocês ter idéia o tanto de cursos que tem aqui tá bom se eu ficar aqui o vídeo vai ficar muito longo é só para vocês ter idéia todos os conteúdos que cai conceitos básicos tem tudo aqui esse curso de santi avançado ele é mais completo porque ele tem tudo tudo sobre o contrabaixo técnicas improvisação ritmos tem tudo agora se você quer além de estudar esse curso você vai pode dar um forrozinho caminhos aí produção separado também tá depende daí do seu nível tá ok aí você pode tirar todas as dúvidas comigo e chamada de vídeo é coisa boa firmeza é isso aí tchau e aí e aí e aí